A Boa Tarde, Boa Noite Ou até mesmo a Boa Madrugada Amigos do canal Sertão Gerais Tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem Sou Milton Oião, também conhecido como Milton Rolô Natural de Januária Abraço ao Evandro e a Dona Terezinha A mulher que casou com o Rio São Francisco Valeu meu amigo Milton Obrigadão por tudo cara Pessoal, hoje nós vamos estar aqui Com o apoio cultural da Carrancas Barbershop Daqui de Januária, Minas Gerais, Brasil Você quer dar um upgrade aqui no seu look No seu visual Procure aqui a Carrancas Barbershop Lá o pessoal O Ian, o Francisco, a Daiane E toda a turma aqui Estão aí realmente preparados Para lhe atender No corte de cabelo, barba Limpeza de pele, etc, etc Tá ali atrás Os diplomas da rapaziada O pessoal aqui é altamente gabaritado Desde já o programa E o canal Sertão Gerais Agradece a Carrancas Barbershop Pelo apoio ao canal Que nos permite buscar essas imagens Aqui no meio do sertão norte mineiro No sertão brasileiro Esse aqui é o Francisco Lá atrás está o Ian Pessoas altamente gabaritadas E especializadas aqui No look aqui do pessoal Tá bom? É só vir aqui a Carrancas Que você vai ser muito bem atendido Aqui está a recepção Onde você com ar-condicionado Você espera a sua hora Marca a sua hora Faz o seu plano mensal de atendimento Tá bom? Mais uma vez Obrigado a Carrancas Barbershop De Januária E o programa de hoje Vai mostrar Vai contemplar E mostrar pra vocês A comunidade de Cantinho Aqui na região de Pandeiros Tijuco Passado Jatobá Etc Continuando a série de vídeos Que nós estamos Mostrando pra vocês Publicando aqui E justamente Nessas primeiras imagens Nós estamos chegando no Cantinho Tá bom? Quem é que conhece o Cantinho aí? Quem conhece alguma história Do Cantinho aí Pra nos contar aqui? Realmente eu fiquei encantado Com o Cantinho Porque eu senti assim Um ar de tranquilidade Um ar bucólico Realmente é um lugar Que eu moraria Tranquilamente Moçado As casas Como vocês irão ver É um tanto São um tanto Quantos Espaçadas Porém aqui Ali Junta-se Algumas casas E embaixo De muitas árvores Frondosas Realmente Uma gostosura Curtam aí Tchau 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 Mais uma vez Gostaria De esclarecer Que as imagens Estão assim Sem tanto brilho Porque como vocês Percebem bem Estava bastante nublado Deve ter chovido aí Logo depois da nossa passagem Pelo Cantinho Tá bom? Logo adiante Nós vamos estar mostrando Pra vocês Com mais detalhes Os locais Onde existem Mais residências Tá bom? Continue apreciando aí A comunidade De Cantinho No município de Januária Minas Gerais Brasil Vai aqui mais uma vez Um meu grande abraço Ao meu amigo Antenor Gonçalves Lá da passagem Do Jatobá Que nos guiou aí Por esse sertão Norte mineiro Valeu Santenor Brigadão Meu amigo Um pouco mais adiante Na mesma estrada Parece um corredor Por assim dizer Nós chegamos A mais algumas casas Aqui no Cantinho Tchau Tchau Aqui à nossa esquerda temos uma escola Quem sabe o nome dessa escola? Ela é estadual? É municipal? Quem é que sabe aí? Falando da escola, queria mandar aqui um grande abraço A minha amiga Ney, a diretora da escola estadual Fazenda Barra do Remancinho, no local de mesmo nome Um grande abraço minha amiga O dia que eu estive aí gravando no Remancinho A senhora não estava, foi uma pena Mas fica aqui o meu grande abraço Ney, tudo de bom Como vocês já devem ter percebido Você vai andando nas casas acabam Você acha que já acabou a comunidade De repente você se depara com mais um grupamento de casa É interessante realmente Mas como eu disse, muitas árvores belíssimas aí na comunidade É como eu disse, um local extremamente atraente Um local para pessoa que gosta de sossego Como este aqui que vos fala Deve ser realmente muito bom morar por aí Apesar de não termos encontrado aqui placas com o nome do local Encontramos pelo menos uma placa indicativa ali, né Para outros locais, Macaúba, etc Porque não é comum a gente encontrar isso aqui Inclusive vocês estão percebendo E nós estivemos já Já mostramos para vocês aqui dessa viagem O quilombo, passagem de Jatobá, Vila de Pandeiros, etc E não vimos nenhuma placa indicativa do nome do local É uma das questões, né Que realmente eu acho muito complicada Se eu não conhecesse, por exemplo, aí o cantinho Eu não saberia onde eu estava Mas é que como eu já conhecia anteriormente essa comunidade Ficou fácil, né Fica aí mais uma vez A dica para o pessoal das associações comunitárias Colocar umas plaquinhas na entrada e na saída da comunidade Né moçada? Não custa tanto assim não Olha só que árvore legal E nós demos uma parada Deixamos a nossa mocinha, a nossa Kombi lá encostada E vamos dar uma olhada aqui com mais detalhe Com mais vagar E vamos mostrar para vocês E se você gostar desse programa, moçada Não saiam do programa sem deixar o seu like O seu joinha, o seu gostei Se inscreva no canal aí Nós estamos precisando do apoio de vocês Quanto mais inscritos Para nós, a gente tem melhores condições De ir buscar fazer imagens Por todo esse sertão do Brasil Tá bom? Desde já agradeço a vocês Percebam quantas árvores antigas e frondosas, moçada Um local, como eu disse, extremamente agradável Um clima muito gostoso E é porque ainda não havia chovido forte na região Quando estivemos aí gravando E nós demos uma manobrada na mocinha E vamos seguir adiante Para mostrar mais alguns detalhes Para vocês da comunidade de Cantinho Mais uma vez O meu grande abraço Ao pessoal da Carrancas Barbershop O Francisco, Ian, Daiane Aqui de Januário Obrigado pelo apoio aí, meus amigos E vamos seguir adiante Na nossa jornada De um outro ponto Mais detalhes da comunidade de Cantinho Da encantadora comunidade de Cantinho Aqui no norte das Minas Gerais Conheço poucos lugares tão bucólicos como Cantinho Eu ainda quero voltar nessa comunidade Notadamente numa época que tiver uma festa Que acabar essa bendita pandemia Que deve ser uma coisa muito gostosa Não é por isso que minha amiga Neia Não sai daí do Cantinho, não é, Neia? Brincadeira, né? Olhem só que corredor Tremendamente arborizado Coisas que estão acabando, meus amigos Nesse nosso sertão Porque querendo ou não O tal do progresso O tal do desenvolvimento Todos eles, entre aspas, aí Muitas das vezes Acabam exterminando Com esse tipo de ambiente Seguimos mais adiante Para mostrar a vocês Mais algumas partes Algumas particularidades Aqui da comunidade de Cantinho E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui nós demos mais uma parada para mostrar com mais detalhes para vocês Mais um pouco aqui dessa bela e bucólica comunidade do Cantinho O aconchegante Cantinho Quem sabe aí a origem do nome do Cantinho? Quem é que pode me dizer o nome aqui por que desse nome Cantinho? Qual a origem desse nome? E curtam aí mais imagens desse local extremamente aprazível Uma curiosidade, o pessoal da região aqui quando fala do Cantinho, né? Não chama Cantinho ou não Onde é que você vai, fulano? Vou lá no Cantinho É só Cantinho mesmo com M no final É isso aí, né? O sertanejo, nós sertanejos temos esse hábito de abreviar o nome das coisas Reparem na beleza dessa casa, moçada Um local como esse eu vou te contar Qualquer pessoa que busca paz e sossego mora tranquilamente Olha só que beleza de local O animal arriado, o pessoal passeando a cavalo Coisa já meio que rara por aqui A motocicleta tomou conta Um grande abraço aqui para o meu amigo Genival Lá do Ponto X Um abração, sou Genival Repararam em quantas motocicletas nós já vimos aqui nesse programa de hoje? Pois é, como eu disse agorinha A questão de andar a cavalo realmente está ficando esquecida Embora é bom que a gente ressalte que está havendo ali Ó a meninada no colégio É bom a gente ressaltar que existem muitas cavalgadas por aqui, né? Pois é interessante Quem souber de algum local aí que for ter cavalgada Nos avisa aí que eu estou querendo fazer umas gravações de cavalgadas E é isso aí moçada, nós estamos saindo definitivamente aqui do cantinho Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez os nossos agradecimentos sinceros a Carrancas Barbershop aqui de Januária Se você quiser dar uma mudança, um upgrade no visual Procure aqui a Carranca Barbershop aqui em Januária E vamos ficando por aqui Espero que vocês fiquem bem Estejam em paz Estejam com Deus Até um próximo programa Valeu! Tchau Tchau Tchau